Deus abençoou a gente, mandando o nosso primeiro dia Prepara o coração, vai começar o nosso chá, a revelação Será que vai ser menino? Ou será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? Papai acha que é menino, a mamãe tá achando que é uma menina Mas de qualquer jeito vai trazer muita alegria Não vai faltar amor, não vai faltar colo Se você chorar, a família inteira está ansiosa Pra você chegar aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem até vovó coruja, um vovô pra brincar E umas titias abonas Deus mandou esse presente do céu pra minha vida Vem por aí uma menina Não vai faltar amor, não vai faltar colo Se você chorar, a família inteira está ansiosa Eu uso pra você chegar aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem até vovó coruja, um vovô pra brincar E umas titias abonas Deus mandou esse presente do céu pra minha vida Vem por aí uma menina